Salve, salve meus amigos DJs, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, eu vou mostrar para vocês um efeito que eu utilizo bastante nos eventos sociais que eu faço, DJ. É isso mesmo, é o PadFX e eu vou mostrar para vocês essa função bem bacana que tem no virtual DJ. Então fica comigo neste tutorial que eu vou te ensinar passo a passo como fazer a instalação e mostrar um pouquinho desses efeitos no nosso virtual DJ. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui na tela do nosso virtual DJ e hoje, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos pads, tá certo, meus amigos? Olha aí que legal. Então temos uma função bem interessante que eu utilizo bastante nos meus eventos sociais ou então no meu set mixado. Então é uma função aqui que temos nos pads da controladora, meu amigo DJ. Se você clicar aqui, olha que bacana. Então você já vai ativar essa função que é o PadFX, meu amigo DJ. É uma função bem legal e eu vou mostrar para vocês neste tutorial, tá certo? Então vamos aqui, ó, na nossa engrenagem que eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação. Estamos aqui em opções, meus amigos DJs e você vai descer até em extensões, meus amigos DJs. Em extensões você vem aqui em pads, tá vendo? Você vai digitar aqui, ó, padFX. Legal, meus amigos. Agora você vai rolar a página até o final. Olha aí. Então está bem aqui, meus amigos DJs. Eu já fiz a instalação. Você vai clicar aqui e fazer a instalação do padFX. Um atalhozinho bem legal aqui, de bastante efeitos aí. Clica no seu pad na controladora, você já habilita essa função. Então vamos testar aqui um pouquinho dessas funções que temos aqui no padFX. Para você habilitar, pode habilitar em qualquer pad, meu amigo DJ. Olha isso. Então eu estou com quatro pads aqui, meu amigo DJ. Mas se o seu tiver com um pad só, meu amigo DJ, não tem problema. Então como você pode ver, meu DJ, clica aqui nesta bolinha, meu amigo DJ, que você vai ver, ó. Se você quiser deixar habilitado os quatro pads, é bem simples. Só clicar aqui, ó, deixar ticado este padzinho quatro. Se você quiser deixar só um, quando você clicar no pad, não vai acontecer nada. Mas se você clicar novamente na bolinha, você pode deixar habilitado. E aí sim, quando você clicar com o mouse, você vai deixar habilitado quatro pads. Então eu trabalho assim, mostrando quatro banco de pads aqui. Como você pode ver, temos o hot kill. Eu deixo sempre habilitado aqui no segundo. O pad FX. Pode ser em qualquer controladora, tá bom, meu amigo? Ele vai reconhecer normalmente. E aqui eu deixo também o loop. Se eu quiser, pegue um loop automático. É só clicar aqui, ele já faz o loop de quatro tempos. Dois tempos. Um tempo. Meio tempo. Entendeu? Aí deixo sempre aqui em quatro tempos. Já clica automático. Bacana. Então temos o loop. Mas hoje eu vou falar pra vocês do pad FX. Olha, essa função é bem legal pra habilitar essa função no pad. É muito simples. Clica com o botão da direita. Você desce e você vai encontrar o pad FX. Legal. Colocou o pad FX. Bacana. Agora, meus amigos, vamos fazer um testezinho aqui. Deixa eu clicar na trackzinha aqui, ó. Legal. Olha aí. Então, eu posso começar aqui, ó. Com eco de um beat. Meio beat. Olha isso. Eu posso dar o stop na música. Continua ainda, entendeu? Olha que legal. Aí temos aqui um beat. Aquilo era meio tempo. Agora aqui um beat. Você percebe que ele está com um eco, entendeu? Nas batidas. Vamos aqui tentar esse dois beats. Tá vendo, meu amigo Liri? Agora vamos habilitar este aqui, o phaser. Olha isso. Então, já tem bastante legal esses efeitos que ele já fica no automático. Você clica no pad da sua controladora ou então clica no pad no seu Virtual DJ e ele já vai ativar automaticamente. Você não precisa ficar vindo aqui no FX e colocando o efeito aqui em cima. Tá bom? Você já pode clicar direito nesse banco de efeitos que temos aqui nos pads. Então, clica aqui, ó. Olha aí. Habilitou, desabilitou. Vamos tentar este aqui que agora ele vai cortar. Viu? Aí ele vai cortar meio beat. Agora ele vai cortar um beat. Viu? Ele cortando um beat, ó. Agora vamos ver esta próxima função que é o flanger. Então, se você clicar aqui no nosso playzinho, deixa eu ativar para você, mostrar para vocês. Olha aí. Colocar aqui, ó. Vou clicar aqui agora. Olha aí. Ele está atuando. Nosso flanger. Que bacana, meu amigo Liri. E aí, se você quiser deixar também habilitado aqui no FX, você vai ter o controle, tá bom? Da dosada do efeito que você vai estar colocando aqui. Quer ver? Olha. Então, eu deixo mais ou menos aqui assim. E aí, ó. É um atalho bem interessante você deixar habilitado aqui no pad, tá bom? Da sua controladora ou no nosso virtual DJ mesmo. Você clica, coloca este efeito, o pad FX, fica bastante legal para você estar interagindo aí. Nos seus eventos, meu amigo Liri. Ou então, nos seus segmentos. Viu? E aí, se você quiser colocar um ecozinho na saída, um ecozinho na track. Muito bacana, muito legal esses efeitos aqui que temos no nosso virtual DJ, o pad FX, meu amigo DJ. Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês aí mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ. Hoje falamos um pouquinho aí no pad FX que temos aí no virtual DJ, né? Nossos efeitos, tá bom? O pad FX. Então, meus amigos DJs, você pode estar colocando no pad da sua controladora e estar ativando esse efeito aí a hora que você quiser, tá bom? Tem o eco, tem o phaser, tem também o flanger, muito bacana, muito legal. E também temos aquele cortezinho legal, tá bom? Para você aí fazer suas mixagens bem bacana no virtual DJ. Tá certo, meus amigos DJs? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, DJs, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.